No vídeo de hoje, eu vim trazer um cronograma completo pra cabelos ralos, finos e sem brilho e eu vou explicar passo a passo de como fazer esse cronograma. E aí, gente, tudo bom com vocês? Olha, eu já postei um vídeo aqui no canal mostrando esse cronograma que eu estava reagindo ao cabelo de uma seguidora que me pediu ajuda. Então, eu mantei esse cronograma pensando no cabelo dela, que é um cabelo fino, um cabelo que também tá ralo, tá sem brilho, tá? E aí, eu falei mais ou menos como fazia esse cronograma, mas eu recebi bastante mensagens de vocês com dúvidas, pedindo pra eu explicar melhor o passo a passo de como fazer. Então, é o que eu vim fazer aqui hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de uma dica de cabelo, não deixa de curtir, deixa o joinha aqui, gente, isso é super importante. Ajuda na divulgação do canal, ajuda no meu trabalho também, me motiva a trazer mais vídeos pra vocês. E se você é nova por aqui e caiu de paraquedas, não deixa de se inscrever e de me seguir lá pelo Instagram. Bom, gente, então esse cronograma eu montei pensando em quem tem cabelo fino, quem tá também com cabelo ralo e sem brilho. Lembrando que existe diferença entre cabelo fino e cabelo ralo. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse tema. Então, eu vou começar falando pelo cronograma capilar. Gente, sempre que eu falo de cronograma capilar, muitas mensagens de vocês é do tipo Nath, como eu faço o cronograma? O que é o cronograma? E já tem vídeo aqui no canal também explicando, mas eu vou dar uma resumida aqui pra vocês, tá? O cronograma capilar é uma rotina de cuidados. Você vai separar aí 3 dias na sua semana pra fazer essas etapas. Nath, não posso fazer 3 dias na semana. Não tenho esse tempo, só posso fazer 2. Então, faça 2 etapas na semana, mas não deixe de fazer. Então, se você lavou o seu cabelo hoje, amanhã você não vai lavar. A não ser que você faça academia, que você sue muito ou não faz academia, mas sai de casa, fica embaixo do sol, o cabelo sua muito, você vai lavar, mas vai lavar somente com shampoo e condicionador. Então, aí você deixou 1 dia de intervalo e no próximo dia que você vai fazer a sua 2ª ou 3ª etapa. Sempre dando intervalo de 48 horas entre cada tratamento. Então, vamos lá. Eu vou deixar a tabela aqui do lado. E eu sempre dou aí um exemplo de dia na semana. Terça, quinta e sábado. Ou segunda, quarta e sexta. Fica a critério de vocês. É só um exemplo. Na sua primeira semana do cronograma, você vai pegar aí o seu dia, ou segunda, ou terça, o dia que você quiser começar. E você vai fazer uma hidratação. O que é essa hidratação, Nath? Você vai pegar uma máscara de hidratação e você vai acrescentar mel e babosa. Babosa é aquele gelzinho da babosa. Ou você pode comprar o sumo da babosa, que eu já indiquei aqui no canal. Vende a marca que eu indico, é a Soft Hair, que é maravilhoso. Então, é só acrescentar na sua máscara de hidratação uma colherzinha de mel, mais uma colherzinha de babosa. Você lava o cabelo com o shampoo normalmente e depois você aplica essa hidratação. Ah, Nath, quanto tempo eu deixo agindo? Deixe o tempo indicado na máscara que você vai usar. Toda a máscara tem ali no rótulo o modo de uso e a indicação de quanto tempo precisa agir no cabelo. Então, é só você seguir o tempo que a marca manda no rótulo da embalagem do seu produto, que não tem erro. E aí você vai enxaguar, finalizar com o condicionador normalmente. E aí você vai pra sua segunda etapa, né? Eu botei o exemplo de terça, então na segunda etapa você vai fazer na quinta, que é a sua umectação. Umectação a gente faz com óleos vegetais, tá? E um óleo que eu gosto bastante pra esse tipo de cabelo é o óleo de rícino. Só que o óleo de rícino é um óleo grosso, eu sei que tem gente que tem dificuldade de fazer umectação com ele. Então você pode misturar esse óleo de rícino com um pouquinho de óleo de coco. Mistura os dois que vai ficar mais fácil de você aplicar pelo comprimento do fio. E aí você vai deixar agir ali de 30 minutos a 1 hora. Ah, eu não tenho 1 hora. Então deixa agindo ali por 30 minutos. Ou se você só puder fazer à noite, quando você chegar em casa, você pode dormir com essa umectação no cabelo e lavar pela manhã no dia seguinte. Mas não deixe de lavar assim que você acordar. Na próxima etapa você vai fazer uma hidratação com gelatina e açúcar. A mesma coisa. Máscara de hidratação. Você vai pegar aí a gelatina, você pode dissolver ela em água. Porque se você adicionar ela diretamente na máscara de hidratação, não dá pra você pegar ali muito os ativos dela. Então mistura em água, dissolve a gelatina num pouquinho de água e acrescenta à sua máscara de hidratação mais uma colher de açúcar. Lava normalmente com shampoo, depois você enxágua, aplica essa misturinha, deixa agir pelo tempo da sua máscara, enxaga o cabelo. Então, gente, o processo de cada etapa é exatamente esse que eu falei. Vai lavar com shampoo normalmente, vai aplicar aí a sua hidratação, sua nutrição, sua reconstrução, vai deixar agir pelo tempo indicado na sua máscara e vai enxaguar, tá? Não muda. O que muda são só as etapas que você vai fazer. Então, começando aí na sua segunda semana, eu coloquei uma ideia de nutrição com maionese. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa nutrição pro meu cabelo dar super certo. Ela é excelente pras minhas pontinhas, quando eu tô com a pontinha bem ressecada, quando eu tô com pontinha dupla, aquelas pontinhas brancas, sabe? A maionese me ajuda demais. Tem gente que a maionese pesa no fio. É usar, testar e ver como vai reagir no cabelo. O resultado de um pode não ser o mesmo do outro. Então, o ideal é testar. Ah, Nath, não deu certo com maionese. Então, usa só a sua máscara de nutrição pura. Não tem problema. No próximo dia, na próxima etapa, eu coloquei uma hidratação com Bepantol. Pra quem não conhece, gente, o Bepantol, ele tem a provitamina B5, que ele ajuda a hidratar, dá muito brilho no cabelo. Então, se você tá sem brilho, investe aí no Bepantol, numa provitamina B5, que vai ajudar bastante. Então, você pega a sua máscara de hidratação, adiciona uma tampinha de Bepantol, ou aplica normalmente, que ele vai ajudar aí a resgatar o brilho do seu cabelo. Daí, na próxima etapa, né, no sábado, ou enfim, no dia que você esteja fazendo o seu cronograma, você vai fazer uma reconstrução com queratina líquida. Então, você vai pegar a sua máscara de reconstrução, ou a sua máscara de hidratação, se você não tiver uma máscara de reconstrução, tá? E compre uma queratina líquida. É só adicionar uma tampinha, ou uma colher de sopa de queratina nessa máscara, e fazer a sua reconstrução normalmente. Na terceira semana, eu coloquei aí, começando com uma hidratação com babosa. Mesma coisa. Máscara de hidratação, mais uma colher do gel da babosa, ou do sumo da babosa, que eu já falei pra vocês, que já vende pronta, né, em produtos específicos aí pro cabelo. Só adicionar uma colherzinha, e fazer a sua hidratação. A babosa, pra quem não sabe, também tem vídeo aqui no canal, ela é ótima pra hidratar, dar brilho, e além de ajudar a encorpar os fios, porque ela tem colágeno. Então, não deixem de usar babosa, se você tá com o cabelo fino e ralo, que ela vai ajudar muito. Indo pra uma próxima etapa, eu coloquei também uma opção de hidratação com glicerina, que a glicerina aí também é ótima pra ajudar no brilho, né, deixar o cabelo mais brilhoso. Então, mesma coisa, sua máscara de hidratação, mas uma tampinha de glicerina. Na próxima etapa, eu coloquei uma opção de nutrição com óleos vegetais. Você pode pegar a sua máscara de nutrição, e adicionar um óleo de sua preferência. Ou uma tampinha de óleo de rícino, ou uma tampinha de óleo de coco, ou de óleo de abacate, o óleo que você preferir. Azeite de oliva, você também pode usar, fica a seu critério. E na última semana aí, do nosso cronograma, eu coloquei uma hidratação com mel, que mel é ótimo pra ajudar aí também a dar uma encorpada, pra quem tá com cabelo fino, com cabelo ralo. Então, acrescenta uma colherzinha de mel na sua hidratação. Próxima etapa, eu coloquei uma nutrição com abacate. Gente, abacate é maravilhoso pra quem está com o cabelo ressecado, tá com frizz, tá sem brilho, pega a sua máscara de hidratação, metade de um abacate, ou se o seu cabelo for muito fininho, for curto, nem usa metade de um abacate, que pode até pesar. Usa aí metade da metade de um abacate, amassa, mistura, e faz a sua hidratação, que o cabelo, gente, fica maravilhoso. E no seu último tratamento, da sua última semana, eu coloquei mais uma reconstrução. Só que essa reconstrução não vai ser com a queratina líquida. Vai ser uma reconstrução à base aí de aminoácidos, que são ótimos, excelentes aí pra quem tem cabelos finos. Então, você pode investir numa máscara que seja à base de aminoácidos. aminoácidos, não precisa ter a queratina naquela máscara. Se ela tiver whey protein, cisteína, arginina, pode usar também. Então, é isso, gente. Esse é o cronograma, não tem mistério, é só você seguir, ó, como tá descrito aqui, passo a passo, não esquecendo que, sim, tem que lavar o seu cabelo com shampoo antes de aplicar essas etapas. Depois de enxaguar, você vai aplicar, vai enluvar, deixar agir o tempo indicado de acordo com a sua máscara, tá? E dá esse intervalo aí de 48 horas. Isso é super importante. Se você começou na segunda, você só vai fazer a outra etapa na quarta, a terceira etapa na sexta. E se você não puder fazer três vezes na semana, vai fazendo aí duas vezes. Aí você pega, se na semana tem uma etapa de hidratação, hidratação e nutrição, você não vai fazer duas hidratações e uma nutrição. Você faz uma hidratação e uma nutrição, tá bom? E assim por diante. E se você ainda tiver alguma dúvida em relação a isso, é só deixar aqui no comentário que eu venho responder a sua dúvida ou me chama lá pelo Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!